Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma explicação referente ao dia 16 do 6, o conteúdo de matemática. Vamos revisar o tema centena. Lembram, crianças? Então, centenas. Vamos lá. O que são centenas? Nós já vimos o que são centenas e aulas anteriores, mas nós vamos revisar novamente. Lembram? Lembra aí. As centenas são formadas por grupos de 10 dezenas. Então, crianças, seguindo aqui o exemplo. Estão ali as barras. Cada barra tem 10 unidades. Cada barra é uma dezena. Para formar 100, eu tenho que ter 10 barras. Lembrando que esses cubos, os cubos é que formam as barras. Então, 10 cubos formam uma barra. Uma barra, 10 unidades, que é uma dezena. Então, uma centena está aqui no modelo. Uma centena são 10 barras que formaram as centenas. E aqui nós temos várias, várias placas. Cada placa é 100. Então, vamos contar qual o número que nós temos aqui. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Então, nós temos 900 unidades. O número 900, 900, 900. Certo, crianças, que está dentro da casa ainda das centenas. Vamos lá. Continuando. Então, crianças, lembrando. Isso aqui vocês têm que guardar na memória. Aprender mesmo. Está praticando em casa, no caderno. Está praticando mesmo. Isso aqui é prática. Nós temos as unidades, que é o cubo. Nós temos a dezena, que é a barra. Nós temos a casa das centenas, que é a placa. E aqui nós temos a casa da milhar. Hoje nós vamos começar a entender um pouco do que é a casa da milhar. A casa da milhar. A casa da milhar é uma classe depois da casa das centenas. Lembra do ábaco? Unidade, dezenas, centenas e unidade de milhar. A unidade de milhar, ela é formada pelas centenas. Quando eu tenho, quando eu tenho 10 centenas, eu formo unidade de milhar, que é mil. Certo, crianças? Continuando. Nós temos aqui um exemplo, até a terceira ordem, que é na casa das centenas. Unidade, dezenas e centenas. A quarta ordem já entra na unidade de milhar. Porém, nós não vamos nos atentarmos tanto à unidade de milhar. Hoje nós vamos aprender que existe. Porém, nós vamos revisar bastante as unidades, dezenas e centenas. Então, nós temos aqui, crianças, nós temos o número 12, que está na casa da unidade de dezena. Nós temos o número 21, que também está na classe das unidades de dezena. E nós temos aqui o número 263. Duzentos está na casa das centenas. Trezentos e vinte e seis está na casa das centenas. Então, crianças, esse quadro aqui, esse quadro de valor, é um exemplo claro de como identificar as centenas. Lembrando que sempre começa das unidades dezenas e centenas. Quantas centenas eu tenho aqui? Três. Três centenas, que é o número 326. Certo, crianças? Pratiquem bastante em casa. Assistam ao vídeo aula. Certo, crianças? Depois, realizem a atividade na página 99 do livro de idade. E lembrando novamente, se ficou alguma dúvida, envia dúvida para o administrador do grupo WhatsApp. Que os dias 29 e 30, será feito um plantão de dúvida, esclarecendo as dificuldades que vocês possam ter. Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada pela presença e até a próxima. Tchau, tchau.